Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o orixá dessa nação Com o balanço do mar eu vi Com o balanço do mar eu vou E aí que se que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chão Che doar, che doar Tonté, Tonté de Maianga, Maiangolê Tonté, Tonté de Maianga, Maiangolê Tonté, Tonté de Maianga, Maiangolê Tonté, Tonté de Maianga Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o orixá dessa nação Com o balanço do mar eu vi E aí que se que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Che doar, che doar Tonté, Tonté de Maianga, Maiangolê Tonté, Tonté de Maianga, Maiangolê Tonté, Tonté de Maianha, Maiancouê Tonté, Tonté de Maianha Cavalo do seu chapéu de banda E é o cavaleiro que vendi aro É o chão do seu cavalo O seu chapéu de banda Tonté, Tonté de Maianha Maiancouê Tonté, Tonté de Maianha Maiancouê Tonté, Tonté de Maianha Maiancouê Tonté, Tonté de Maianha E é o cavaleiro que vendi aro Tonté, Tonté de Maiancouê Tonté de Maiancouê Tonté, Tonté de Maiancouê Maiancouê Tonté, Tonté de Maiancouê Maiancouê Tonté, Tonté de Maiancouê Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, é o Brasil Sou eu, 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 sou eu É o dia de plantar. É o dia de plantar.